Olá, amigos da TV Impacto, Lorena Morena aqui novamente no Do Rem Sábado. Já fique ligadinho, olha só quem tá com a gente aqui hoje. Cabo aqui. Seja bem-vindo no nosso estúdio, mais uma vez um artista aqui conosco. E eu quero que você fale pra gente já um pouquinho, que você tem mais músicas autorais. Fala um pouco do seu trabalho pra gente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Fico feliz. Falar um pouco das minhas músicas autorais, bem que é uma mistura do que é interno meu, né? Dos próprios sentimentos pessoais e também um pouco do que eu vejo, né? Na minha visão de sociedade ou de amor. A gente fala dos problemas e das belezas, né? Então, eu tento sempre deixar a mensagem de um jovem, né? Que mora no coração da Amazônia, né? Numa cidade, né? Cidade meio to louca, às vezes. Mas com suas belezas, então, tipo... Eu sempre trabalho com a realidade, assim. Então, às vezes eu até tento ser um pouco mais poético, né? Colocar alguma metáfora. Você mesmo escreve, já compõe também, né? Às vezes eu faço o trabalho até em verso, assim. Primeiro eu faço a melodia e depois eu coloco a letra. Às vezes eu escrevo, sou o cara de escrever. Eu gosto mais de escrever que de, sei lá, fazer as viagens no violão, assim. Tipo, então... Vira um mix, assim. Então, todas as minhas músicas são dessa forma, assim. O teu nome aí, esse apelido, Caboquinho. De onde veio? De onde surgiu? É... Até... Na verdade, nossa, é difícil. Porque há uns dois anos atrás eu queria fazer um mega evento, assim. Tipo, juntar a galera na praça. Sabe um Lollapalooza da vida, assim? Tipo, um Rock in Rio? Dois dias de evento. Aí, pô... Um nome, assim, que pegaria. Caboquinho, né? Ficou essa ideia. Não foi pra frente, até porque burocracia, né? Saiu como é, né? Consegui documentação, esse tipo de coisa. E aí, chegou um período que eu mesmo quis fazer meu evento. Mas eu não quis fazer só. Eu chamei outros artistas. Tanto da música, como da poesia. E aí, intitulei esse nome Caboquinho pra ser vindo. E pegou, né? Pegou pra caramba, tipo... E meio que adotei, entendeu? Aí, eu já tava... Será que eu faço uma banda com o nome Caboquinho? E hoje... Um grande público já me conhece com Caboquinho. Apesar de ir pra mamãe e pra galera lá do meu bairro ser, tipo, o Ian, né? A mamãe é mais famosa que eu no meu bairro. Ah, Caboquinho tá bem paraense. É uma coisa bem... Ficou bem legal. É a cabeleleira do bairro, assim, tipo... E aí, eu sou o Ian e pros meus amigos, tipo, da escola, assim... É Pedro e o Ian ainda. Mas, tipo, artisticamente, tipo, a galera já tá no Caboquinho. Então... Eu vou sempre amadurecer mais esse nome. E também tem um pouco da minha vivência, com certeza. Tipo, a mamãe é do Iorapions, entendeu? Ah, sim. O meu pai também é descendente de cearense, então, tipo... Essa mistura muito louca aí, negro, branco, indígena... Ah, então pronto. Caiu muito bem aí o apelido. Veio a calhar. E caia a boquinha também o nome de um passarinho também. Pesquisas. Ian, agora me diz assim, tu já tem quantas músicas já lançadas? Lançadas eu tenho no Spotify cinco. Cinco músicas no Spotify, que é um trabalho com a banda Everest. Que foi a primeira banda que eu tive, assim, a primeira viagem, o primeiro grupo que eu tentei... Que eu tentei não, que eu consegui alguma coisa, assim, tipo, de tocar nas noites. Tipo, passar quatro noites seguidas tocando, assim. A tua fonte de inspiração pra tocar veio de onde? Vem da família? Já assistia alguém que tu admirava e começou a treinar? Como é que foi isso aí? Bom, da parte familiar, meu pai, assim, meu pai era celesteiro. Tipo, tocava nas noites e a mamãe acompanhava. Mamãe não é muito da música, mas, tipo, o meu pai, principalmente, é muito. Então, inclusive, o primeiro violão que eu ganhei foi dele, né? Olha! Por isso que eu aprendi. E eu lembro, nossa, muito mistura, assim, tipo, eu escutava, tipo, brega, escutava sertanejo, chote, mas aí adolescente tá ligado, né? Sim. A gente começa aí pra rua, começa aí meio revoltado. E aí eu comecei a ser aquele, tipo, roqueiro, assim, de praça, entendeu? Então, teu estilo é o quê? Tu toca de tudo um pouco ou tu tem um ritmo, assim? Tipo, é MPB, por exemplo, ou o que mais? Por justamente eu ir atrás, né? Justamente da período da adolescência, é o período mais pensante da cabeça, assim. Então, eu sou sempre reconhecido e o meu som leva a crer também que eu sou do rock, porém, a minha essência, né? Familiar e de onde eu nasci gera essa mistura de brega, de carimbó, então esse meu estilo aqui é meio... O que a galera pede mais, por exemplo? O meu estilo é meio assim, punk e caboclo, então... Não é? Minha galera é músicas autorais, eu gosto muito, tem as suas favoritas. Então, a gente fica já com gostinho de quero mais, eu quero um trechinho aqui, aproveitar a presença dele. Vamos, amor. Vamos ver. A energia que te invade Coloca em prova a certeza Deixa um pouco a cidade Vem deslumbrar a natureza Vem deslumbrar a nossa praia A nossa praia, a gata, santa, gostosa de se mergulhar É viciante, refrescante, lava a alma e faz relaxar Maracana, Pindobaliz e Cajutuba, como eu amo a hotel Quando todos eles te chamam, eu não arredo o pé Ela é praeira Ela é praeira Ela é praeira Ela é praeira Ai, gente, musicão, olha. Adorei. Sabe o que eu mais gosto dessa parte dos músicos da nossa região? É que eles valorizam muito a nossa terra Vocês escrevem, né, falando um pouquinho Teve um outro artista aqui que falou do ônibus que ele pegava, sabe, do diamantino que ele pegava e foi pra casa Então isso é importante, valorizar nossos artistas da terra Parabéns, eu amei tua música É importante também, tipo, a gente escrever, cantar Como a gente fala, né, no nosso... Dar valor no nosso ego, no nosso olhar já É Dar valor a cada, como tu falou, o buzu que a gente pega Dar valor nas praias, por exemplo, da música Que a gente vai, quanto mais verdadeiro, mais altruísta, melhor Muito bacana Cativa mais pessoas É verdade Caboquinha, agora conta pra gente como é que tá teus projetos, aí algum lançamento Fala um pouquinho pra gente Bom, eu tô... Antes da pandemia eu tava com vários planos Gravar, etc E agora que eu tô voltando, né, que eu preciso fazer show E aí, tipo, mais ou menos que a renda começa a entrar, né, então Mas a gente... A gente, assim, uma parte pra conta, uma parte pra arte Essa parte pra arte É, já tô começando a gravar algumas músicas minhas Com o álbum Meio que inédito isso, tá, galera? E acredito que daqui pro final do ano Fica aqui a minha promessa que eu vou lançar um clipe Porque tem muita gente boa aqui do audiovisual, aqui em Santarém Sim, é verdade É, então... Vai ter tudo pensado o roteiro E essa plataforma YouTube é muito importante, né, tem um engajamento forte Então vou trabalhar também nela E... é isso Vou gravar um álbum Músicas inéditas Espero que todos gostem Compartilhem Com certeza Em breve E já pede pra galera curtir a tua página Entrar lá no teu Instagram Te acompanhar Porque, gente, vale a pena Música boa Voz boa O cara compõe Toca Então, fala Deixa um pouquinho aí o teu recado já Lisonjeado Bom, meu Instagram é caboquinho Arroba, underline, caboquinho Meu YouTube também, caboquinho No Facebook, que ainda tô um pouco parado É Pedro Ian ainda Meu nome... Meu nome de batismo É, tá certo Mas vocês podem me seguir aí, tal Tá lá essa novidade Quem quiser me escutar no Spotify Banda Everest Pode pesquisar E é isso Lá estão minhas músicas Lá estão muitos pensamentos Tem também, gente Ele tá participando do projeto do Cabocalha, né Ele tá junto aí desse projeto Fala um pouquinho pra gente Cara, primeiramente que a gente tem um pilar Maravilhoso, assim Uma pessoa que... Pra onde vai sucesso, né Aqui em Santarém tem um nome muito grande Portugal, Pernambuco e Janeiro Que é a Jana, né Jana Figarela Isso E ela é o pilar de tudo isso Eu acho... Eu acredito que eu sou de quarto elemento chegando aqui Depois foi a Olga, foi o Ravi Chegou e eu tô meio deslumbrado Mas a gente já tá uma conversa assim Todo dia a gente tá conversando E... Bom, Cabocalha é um movimento, né É um movimento que, assim Não pode ser numa pessoa só A Jana teve que viajar agora Tá eu, o Ravi E a Olga E... E a gente já tá pensando em música Já tem uma música com o Ravi Inclusive E é isso Eu acho que as ideias são De gravar De... De tá fazendo um show De unir, né Os músicos aí Misturar essa parada audiovisual também E... É um movimento massa A gente tenta falar o máximo da gente E dos outros também Como é que tá a questão dos teus shows, né A pessoa tem te ligado Tu queres deixar algum telefone de contato Como é que fica a tua agenda com relação A minha agenda é sempre modelável, né Vou deixar meu número de contato aqui Pra quem quiser contratar meu show É... 991-9494-5-7 É... Geralmente tô fazendo Muita temática, assim Quem quiser escutar minha música Contraia pela minha música Mas quem não quiser Eu faço show de pop rock De... Carimbó De MPB Carimbó, brega Shot Gêneros que estão sempre presentes na minha vida Então pronto É isso Muito bom ter vindo aqui conosco Mostrar teu trabalho A gente tem esse espaço aí pros músicos Todo sábado, né Então pra você também que já quer Mostrar um pouco do teu trabalho Entra em contato com a gente Tá bom? Até mais Beijo Mais do que o medo de visagem É o pesadelo de um dia cogitar em te perder Em um deserto te veria em oásis E o teu corpo tão molhado eu iria beber Não tem mal olhado que acabe Essa nossa sintonia É tão firme de amar O nosso amor é mais forte que uma reza Nem bocado de palavras é capaz de explicar A gente crê no amor A gente tem mais sabor Para se deliciar Nossa senhora, como a gente é bonito A gente crê no infinito Nosso amor é uma rede A gente quer se embalar O amor é mais forte que uma reza E que amorzão, hein Cabocinho, eu quero te agradecer Por ter vindo aqui conosco, viu Muito obrigada mesmo Colocar um pouco do teu talento aqui pra gente Tuas músicas autorais Parabéns você Colocou nas tuas músicas bem para isso mesmo Agradeço a TV Impacto também Se inscrevam no canal aqui, galera Por favor É isso aí Vou estar compartilhando com todo mundo Agradeço a todo mundo A você, Lorena E é isso Sempre que puder me chame Com certeza, viu Lançando um videoclipe bem aqui com a gente Sim, na hora Vou contactar vocês Obrigado, gente Muito obrigada Você que gostou da matéria Vamos curtir, compartilhar E até a próxima Tchau Música Vê Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto